E aí E aí E aí Você deve ser a primeira pessoa que não dá aquela visão que eu conheci. Você deve ser a primeira pessoa que não dá aquela visão que eu conheci. Estou jogando uma granada! Abertura! Preciso recarregar! Preciso! Vai! Vai! Estou jogando uma granada! Granada! Abaixem-se! Deus, me proteja! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br 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 O que é isso? 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 O que é isso?